12. Os bens do Espírito 1. O Espírito contém tudo. Como o Espírito poderia pensar um objeto que desbordasse sua própria capacidade? Existe, portanto, igualdade entre o volume do Espírito e o volume do todo. O próprio da consciência é envolver o objeto ou abarcá-lo. Tudo o que ela pode captar deve penetrá-la. Ela não está entre as coisas, são as coisas que estão nela. Podemos pensar que elas superam um Espírito finito, mas não o Espírito universal, do qual ele é inseparável e do qual participa sem jamais o esgotar. A consciência pode ser comparada a um círculo de luz que se envolve progressivamente num círculo cada vez mais vasto. A ideia de um círculo que não possa ser envolvido por nenhum outro é a própria ideia do Espírito universal ou da soberana verdade. É também a própria ideia do todo, e existe a semelhança entre o todo e nossa própria consciência de que como não existe nada no mundo que esteja fora do todo, nele não pode haver nada para nós que esteja fora de nossa consciência, embora ela não pare de se expandir e nossa atenção não pare de fazer nele novas descobertas. A consciência é semelhante à aranha, situada no centro de uma teia, que a põe em contato, por fios muito sensíveis, com todos os pontos da periferia. O conhecimento é a teia que buscamos estender sobre a totalidade do tempo, a fim de tecê-la. Por isso o conhecimento que nos reúne ao todo dá-nos a alegria de participar de sua perfeição. A infinidade é inseparável dele, e não existe nada que, de direito, possa escapar-lhe. É até impossível termos consciência de nós quando buscamos captar nosso ser isoladamente. Conhecermos-nos é inscrever-nos no todo, é multiplicar com ele relações que nos revelam todas as nossas potências. A consciência não é, portanto, o mundo fechado que se bastaria a si mesmo. Recebe talhúris o feixe de luz que a ilumina, Mas cabe-lhe não deixar que esse feixe se perca e regular seu emprego. Faz reinar em nós a lei que reina no universo, que se volta contra nós, assim que a desprezamos, e fora da qual todos os atos que realizamos são frívolos e ineficazes. Pois não existe pensamento, nem emoção, nem acontecimento que não expresse nossa ligação com o ser total e que, ao mesmo tempo, não se incorpore a nosso ser pessoal para formá-lo. Se tentamos comprimi-los na clausura do eu, nosso amor próprio é fortalecido, nossa atividade é restringida, nossa inocência é alterada. Só a ideia de uma consciência universal e desinteressada de que somos instrumentos recoloca cada coisa em seu lugar e dilata indefinidamente nosso eu, exigindo que ele se distancie cada vez mais de seu próprio centro. Na vida espiritual, o indivíduo deve superar-se insensentemente, para que todas as suas ideias, todos os seus sentimentos, todos os seus atos, não parem de associar a seu próprio destino o destino da humanidade e do universo. Assim quem ora diz Pai Nosso e não Meu Pai é que o Espírito, superando todos os estados e todos os desejos da consciência separada, estende naturalmente sua atenção e seu amor à totalidade do mundo. 2. A alma e o Espírito A alma e o Espírito estão sempre juntos, mas entretém um diálogo perpétuo e jamais chegam a se confundir. A alma é individual, mas é o mesmo Espírito que está presente a todas as almas. A alma é mediadora entre o corpo e o Espírito. É uma espécie de corpo espiritual, que permite ao Espírito levar a luz até a matéria, e a matéria levar até o Espírito, a emoção e o frêmito. 3. Só a alma, portanto, é dotada de consciência, pois a consciência nasce da luta entre a carne e o Espírito, e a alma pende para os dois lados, alternadamente. Ora, escuta todas as vozes da natureza. Ora, aparece iluminada por uma luz sobrenatural. A consciência reside nessa oscilação que ela jamais interrompe, nessa iniciativa que a impede de fixar-se, nessa escolha que ela renova indefinidamente. O corpo não participa da consciência, está abaixo dela. É para ela apenas um objeto, mas é a consciência que participa do Espírito, e não o Espírito da consciência. Ele a ultrapassa. É o princípio que a ilumina, e não se pode dizer do Sol, que ilumina todo o restante, que ele próprio seja iluminado. Ora, sabemos muito bem que nossa consciência é débil e miserável, que ela não para de acolher a luz, mas nunca tem abertura suficiente para deixar penetrar em si tudo o que o Espírito não para de lhe oferecer. A consciência é uma espiritualidade dividida e até dilacerada. É que o Espírito está muito apertado na alma, em que o indivíduo o captura no interior de seus limites, mas aspira sempre a dilatá-los e a reencontrar a unidade perdida. Por vezes, então, nesse excesso, a consciência sucumbe, tal como nos movimentos da inspiração ou da graça. É que ela reúne, então, todos os seus efeitos até então dispersos. Esse é também o entendimento de todos os que falam da razão e que fazem dela o juiz do pensamento superior ao próprio pensamento. Todos os que falam de Deus e fazem originar-se nele toda a vida que anima a consciência, mas não a turbulência em que ela se debate, assim como o corpo se situa no espaço, assim a alma se situa no espírito puro, e assim como o movimento do corpo sempre nos faz descobrir novos lugares, assim o desejo da alma nos revela sem cessar novos pensamentos. Mas não é o olhar que produz a paisagem, nem a atenção que engendra a verdade. Sucede apenas que existe entre o olhar e a luz material e entre a alma e a luz espiritual uma adequação tão perfeita e uma relação tão sutil que a alma e o olhar acabam por já não julgar-se distintos do princípio que os ilumina. Basta um pouco de obscuridade no interior ou no exterior para trazê-los de volta à humildade. É nossa limitação e a resistência da matéria que fazem da vida, da alma, um combate, bem como da vida do corpo. Mas a vitória do espírito termina em contemplação. Então a alma desfruta de seu repouso, que é o ponto extremo de sua atividade. Assim, a mão do artista, assim que entra em repouso, esquece as pinceladas sucessivas quem escreveu na pureza do contorno. Mas então abarca este último, num movimento tão desenvolto, tão firme e tão perfeito, que experimenta de súbito a alegria de uma descoberta e ao mesmo tempo de uma posse. 3. Carne e Espírito Nossa vida está na junção entre o corpo e o espírito. Inclina-se ora para um, ora para outro, e da escolha que ela faz depende nossa luz e nossa felicidade. Mas o corpo e o espírito se ajustam e se correspondem. Cada um deles pode prolongar o impulso que toma do outro. Por vezes, o pensamento exerce sua própria atividade numa espécie de deleite interior, que é uma verdadeira concupiscência do espírito. Da mesma maneira, o olhar pode abraçar o mundo numa contemplação tão pura e tão desinteressada que parece quase imaterial. A vida é um movimento que deve fazer-nos passar gradativamente da inocência do instinto à inocência do espírito. Para isso, porém, é preciso que a reflexão libere em nós uma potência de iniciativa que possa engendrar todas as curiosidades e todas as perversões da inteligência e da carne antes de desembocar numa atividade que a ultrapassa e na qual há de consentir. A consciência rompe a unidade da vida. Enquanto essa unidade permanece rompida, nós nos comprazemos nos meandros infinitos da análise anterior, desdobrando sempre uma vez mais o que o primeiro ato da reflexão já havia desdobrado. E esse é um jogo que não para de agudizar nosso amor próprio. Mas esse desdobramento deve conduzir-nos a uma unidade mais perfeita ao ultrapassar a si mesmo. O amor próprio deve possibilitar-nos a descoberta em nós de um ser espiritual que pelo conhecimento e pelo amor é capaz de se unir a tudo o que existe. Assim, há em nós uma espontaneidade egoísta e carnal e a vontade tem o papel de refriar. É uma espontaneidade espiritual e divina diante da qual a vontade deve apagar-se. De fato, a ação da vontade é a um só tempo muito poderosa e muito modesta. Consiste em opor um obstáculo a cada uma das formas da atividade espontânea ou dá-lhe livre curso. Todo o movimento da consciência preenche um intervalo que separa o instinto e se antecipa a vontade da graça que a supera. A carne e o espírito não são dois adversários que se enfrentam um ao outro com as mesmas armas. A matéria impõe ao espírito uma espécie de violência. O espírito, porém, ao penetrar a matéria, domestica-a e ilumina-a, transforma-a em serviçal, voluntária e atenta. Feliz por descobrir e realizar sua vocação, nascemos carne e vimos a ser espírito. Nascemos prisioneiros de uma longa hereditariedade e de um corpo de que somos escravo e gementi. E a juventude pede para ser conquistada por uma libertação gradual das servidões do corpo e da hereditariedade, das quais a morte nos despoja de uma só vez. 4. A escada de Jacó A escada de Jacó representa esse vai e vem pelo qual subimos as coisas espirituais e descemos as coisas materiais. A queda não é uma primeira e única fraqueza de que buscamos a vida inteira redimir-nos. De fato, não paramos de cair e de nos levantar. É o nosso par de passos gêmeos quando nos apegamos aos bens materiais. Seu peso nos arrasta assim que o Espírito se livra dele e começa a sua ascensão. É o mesmo movimento, no entanto, que ora nos transporta acima de nós mesmos. Ora nos traz de volta a nós mesmos. É o mesmo amor que me ata a mim. Se retenho o seu ímpeto e que me une a Deus, se consinto em segui-lo. A mesma força sustenta o vício e a virtude. Chega-se a dizer que as virtudes são mais belas quando contém em si vícios que as refreiam, mas que lhes conferem mais vício e acuidade. Por vezes, os vícios acordem profundamente em atividade, rompem a indiferença, que é uma espécie de sono ou de morte da consciência, e comunicam à alma um vivo impulso que tão logo ela ultrapassa os limites em que o egoísmo a aprisionava. Se torna o princípio de todas as virtudes. Não há potência em nós, por mais mal aplicada que seja, que deva ser destruída e não possa ser convertida por um bom uso. Quem carece de raiva, carece também para superar os obstáculos de uma força que é preciso por asserviço da sabedoria. Quem carece de desejo, carece também do impulso essencial que a atração do bem confere à atividade. Quem tem excesso de ingenuidade, carece também de delicadeza e sagacidade. O mesmo princípio está na raiz da coragem e da raiva, da inteligência e da astúcia, do amor e da volúpia. O maior perigo da virtude é dar-nos a vaidade da virtude. Assim, a virtude pode separar em vez de unir e a alma ao se elevar já começa a descer. Quando os bens espirituais se oferecem a nós, só podemos perdê-los se quisermos que o amor próprio destrute deles. A fonte da atividade interior se esgota assim que é captada pelo amor próprio para irrigar sua glória. Por isso, o indivíduo não pode querer tirar proveito sem ao mesmo tempo corrompê-los. Dos únicos bens que merecem ser desejados, quando se consegue observar na virtude o ciúme estreito de si mesma que a leva a se fechar numa espécie de orgulho secreto, é que o amor próprio já a venceu. 5. Os bens sensíveis É por participarmos do ser que tendemos para sua soberana perfeição, mas é por sermos seres finitos e materiais que tendemos para bens sensíveis e perecíveis. Assim, é natural irmos a Deus com todas as nossas faculdades e aos prazeres com cada uma delas. No entanto, não existe um único bem sensível que não seja a um só tempo, uma imagem e uma limitação de um bem eterno. Assim, ao relacioná-lo com a sua fonte, em vez de diminuí-lo ou sacrificá-lo, só se poderá aumentá-lo e penetrá-lo. Muitos homens que gostariam de se vincular a um grande interesse eterno entendiam-se diante dos objetos que pareciam destinados a intensificar nosso gosto da vida temporal, a ambição, a riqueza, o jogo, o luxo, a indústria ou o amor. Melhor que outros, eles poderiam dizer que bocejam diante da vida e que quanto mais sentem que sua alma é grande, mais vazia ela lhes parece. Mas é porque está vazia que lhes parece grande. Eles não têm força suficiente para encontrar a verdade. A única coisa que poderia preenchê-la, ora, é própria da verdade, justamente, envolver em luz as menores coisas e dar um caráter divino às tarefas mais mesquinhas e mais enfadonhas. Assim, é um engano pensar que seja preciso ou absorver-se na busca dos bens materiais, considerando os bens espirituais, como quimeras ou como o luxo das horas de lazer ou consagrar-se inteiramente às coisas eternas, desprezando e humilhando nossa vida sensível e se torna a marca da nossa miséria. Homem algum tem de fazer uma escolha como essa. O que constitui a beleza e o mistério de nossa vida é que ela não cria nenhuma diferença visível entre os servidores do corpo e os servidores do espírito puro. Eles realizam as mesmas pequenas tarefas, cuidam da mesma maneira das pequenas necessidades do organismo, vão e vêm aos mesmos lugares e convivem com os mesmos seres. Para uns, porém, a ação exterior é o objetivo e o desenlace de todos os seus pensamentos. Para os outros, ela é apenas seu instrumento e seu indício. Seus gestos materiais parecem fundir-se e desvanecer-se. Só deixam transparecer para um olhar puro a significação interior que os ilumina. Os prazeres dos sentidos são uma representação das alegrias eternas. O conhecimento do mundo material é uma representação do conhecimento contemplativo. A beleza carnal é uma representação da beleza incriada. O amor do homem é uma representação do amor de Deus. Por isso, esses diferentes bens não devem ser desprezados nem contrapostos aos bens verdadeiros. É preciso desfrutar deles segundo sua natureza, isto é, com simplicidade e inocência, mas não sem conhecer que existe neles opacidade e imperfeição, nem sem admirar os dons que põem ao nosso alcance, nem sem transfigurá-los, a fim de reencontrar em cada um deles um chamado para alegrias mais puras. 6. Compartilhamento dos bens. Existem dois tipos de bens. Os que por só poderem pertencer ao indivíduo, não são suscetíveis de ser compartilhados e os que só têm sentido se forem comuns a todos, que se formam ao ser comunicados e aumentam ao ser compartilhados. Estes últimos são os bens espirituais. É quando os disseminamos que os recebemos. O indivíduo não pode adquirir nenhuma posse particular deles da qual se mostra ciumento, pois só pode saboreá-los renunciando a si mesmo, aceitando participar de uma realidade que o alimenta e ultrapassa. Assim, devemos dá-los pelo mesmo ato que nos dá. E quando nos libertamos das servidões do amor próprio, aproximamos-nos imediatamente dos outros homens e provocamos neles a mesma libertação, ao deixarem como nós os bens que até então buscavam reter, penetram conosco no mundo novo onde a mesma riqueza inesgotável é oferecida a todos, só podemos desfrutar dela numa espécie de mútua generosidade. Ao contrário, quem busca seu bem próprio com certeza não o alcança, é um grande mal. Portanto, queremos possuir um bem que seja exclusivamente nosso, e todos os bens que desejamos devemos nos empenhar em compartilhá-los, sentir necessidade de compartilhá-los e sentir que crescem justamente nesse compartilhamento, o bem que fazemos ao próximo é o único meio que temos de fazer bem a nós mesmos. Os bens verdadeiros não diminuem quando passam de mão em mão, até se multiplicam nas mãos de quem os possui, ao rejuvenescer insensantemente a atividade que os produz, que deles desfruta e que os transmite. Os bens espirituais não têm dono, pertencem a quem os sente e a quem os ama, são de quem os recebe, e o uso que deles se faz em vez de gastá-los ou destruí-los é um ato de amor que os faz renascer insensantemente. Vê-se, portanto, que o doador é o único que possui e que, ao dar, não para de receber. Assim se explica o paradoxo, segundo o qual os bens que se recebem são sempre proporcionais aos bens possuídos. Assim se explicam estas palavras. Pois aquele que tem lhe será dado e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem e será tirado. É que não há diferença entre ter e dar, nem entre a doação recebida e a doação feita, mas as leis do mundo eterno são as próprias leis do mundo em que vivemos. Aquilo que dá felicidade na terra dá felicidade eternamente e aquilo que torna infeliz na terra nos torna infelizes eternamente. 7. O estado de graça O importante não é não cair, mas ser capaz de se elevar até certos costumes. O homem permanece hesitante e miserável, deixa-se atrair e decepcionar pelas mil aparências da felicidade. é apenas mão de obra em período integral de uma boa vontade cega e dolorosa se não tiver feito ao menos uma vez na vida uma experiência miraculosa cuja lembrança é seu único apoio e que ele busca incessantemente prosseguir e reencontrar a de um estado pleno de desenvoltura e simplicidade no qual todas as suas faculdades têm seu desempenho mais livre e mais necessário que exclui o esforço porque o desata que dá uma significação aos menores acontecimentos a tudo o que ele vê a tudo o que ele faz e lhe proporciona sempre uma alegria que supera infinitamente sua expectativa cada um de nós sente em si no limite da consciência a obscura e iminente presença desse estado mesmo quando não consegue torná-la sensível assim que ela se lhe oferece ele a abençoa sente muito bem que em cada instante basta um acaso uma ocasião um encontro um olhar da atenção um movimento de entrega ou um simples ato de consentimento para fazê-la raiar e é seu luminoso reflexo o que o ajuda também a suportar as horas mais cinzentas quando a graça nos sustenta não há nada que ela não nos ajude a aceitar mesmo a fadiga mesmo o sofrimento ela ocupa todo o campo da consciência e nos permite realizar as tarefas mais diversas e até as mais fastidiosas sem que nossa alegria se esgote ou nossa unidade interior se rompa quando a graça está presente paramos de olhar para o futuro de desejar e mesmo de esperar sentimos-nos plenos e o sinal da graça é que o presente sempre é para nós super abundante dizem que a graça não é dada a todos os homens e com frequência nos abandona então o que depende de nós é o que fazemos quando ela nos falta o restante o restante da vida só pode ser preenchido pela lembrança pela espera confiante pela paciência e pela imitação dos momentos em que a graça estava presente mas cabe-nos ainda zelar para que ela não se perca no momento em que a temos guardar seu fruto quando ela se retira e enfim estar sempre prontos para acolhê-la no momento em que ela se oferece a graça sempre se infiltra em nós por caminhos que não havíamos previsto para termos certeza de que nada podemos sem ela é preciso que nos tenhamos sentido ao menos uma vez completamente abandonados não devemos solicitá-la por uma oração dirigida a um Deus exterior a nós nem esperá-la como a uma revelação ou a algo súbito intenso nem sentir nostalgia dela como de uma felicidade na qual se foi privado pois ela está em nós mesmo quando não a vemos e com frequência basta que nos voltemos para nós mesmos meditemos e penetremos sua presença misteriosa para torná-la subitamente visível como se a tivéssemos feito nascer na união com Deus trata-se para nós apenas de consentir em sua ação e nós a destruímos cada vez que tentamos antecipá-la ou forçá-la nada é mais difícil do que obter o perfeito silêncio do amor próprio o próprio ardor que nos leva a Deus nem sempre é irrepreensível pois o amor próprio busca insensitamente possuir e às vezes pensamos que ele se está indo no momento em que ganhou mais ascendência sobre nós 8. DESPOSSESSÃO jamais devemos buscar adquirir nem reter bem algum pois sempre se é possuído pelo objeto que se possui é o meio de estarmos sempre pobres invejosos e descontentes mas é prescindido de todos os bens que todas as coisas possuídas que podemos adquirir o único bem verdadeiro que é o poder de engendrar todos os bens isto é de extraí-los de nós mesmos pode ser motivo de assombro que só enriqueça quem se despoja de tudo o que possui é que este até então só possuíra bens miseráveis que deixavam preocupado opaco e pesado basta lhe deixá-los para que se torne uma potência pura capaz a partir de então de participar de tudo o que existe todos os bens materiais nos oprimem e nos ofuscam é que não podem dar-nos o sentimento da posse verdadeira não possuímos senão a nós mesmos e por isso o momento da mais rigorosa privação se torna o da mais perfeita plenitude nosso espírito deve ser ainda mais desprendido dos bens intelectuais do que nosso corpo dos bens materiais se ele só pode possuir exatamente a atividade que exerce a única posse que ele pode ter com relação a seus conhecimentos não é a de se comprazer neles mas a de produzi-los só se possui o que se pensa no momento em que se pensa parece-nos que o que sabemos e lembramos é objeto de uma posse a um só tempo mais aparente e mais segura mas só produz uma satisfação análoga a proporcionada pelos bens materiais ora a posse dos bens do espírito assim como a dos verdadeiros bens não se distingue da operação que os faz nascer quando se distingue é porque os perdemos se é preciso que nos empenhemos para não ter posses para estar perfeitamente nus e despojados é para não sermos mais que um ato que se realiza os únicos bens que tem valor são os que não podemos perder são portanto os bens que trazemos em nós e sempre levamos conosco é a faculdade de produzir todos eles todos os outros nos tornam escravos e fazem pesar sobre nós com medo de que nos deixem quando já não temos esse temor é porque os deixamos e nos elevamos acima deles assim todas as nossas desgraças vem de buscarmos fora de nós e longe de nós bens que estão perto de nós e em nós quando se pede ao eu separado que renuncie a si mesmo em benefício da graça que descrevemos que faz descer sobre ele o próprio princípio do conhecimento e do amor esse eu deve experimentar um sentimento de alegria e de entusiasmo diante de tal promessa por sentir que seu ser está prestes a romper seus limites e ampliar-se indefinitamente por outro lado é inevitável que há essa ação que o eleva ele ponha uma resistência desesperada por sentir que deve desaparecer que deve ceder lugar a outro ser que ele ainda não conhece no qual seu ser mais familiar será por assim dizer consumado o pensamento da sua própria aniquilação lhe causa uma inexprimível angústia que cabe a ele transformar numa renúncia total e mansa